Fala aí galera do YouTube, beleza? Hoje nós estamos com um tutorial aqui bem rapidinho pra você A gente está exatamente aproveitando Porque tem muita gente que mesmo depois que o iOS atualizou pra versão 11 Muita gente não sabe que ele tem a opção de gravar a tela do celular Tem muita gente ainda que está com aplicativos e tal Até mesmo aplicativos muitas vezes invasivos no seu aparelho Então a gente quer te mostrar essa dica aqui Pra você de como você pode estar gravando a tela do seu celular Eu estou utilizando agora, exatamente nesse momento estou gravando Com a função do aparelho que já vem nele Você vai encontrar aqui na central de controle Já estou utilizando aqui, olha O ícone aqui está piscando de vermelhinho, ele já está gravando Ele vai aparecer aqui Se o seu não tiver, você vai ter que ir aqui na central de controle do seu aparelho Personalizar Central de controle E aí você vai adicionar Por exemplo, como o cronômetro não está, você vai adicionar Vamos dar um exemplo aqui, você vai adicionar o cronômetro Ok? Mas nesse caso você vai adicionar a gravação de tela Beleza? Depois que você fizer isso, você vai Lá novamente, você já vai achar aqui na central de controle do seu aparelho Aí o que você vai fazer? Você vai pressionar em cima do ícone aqui de gravação Quando você pressionar em cima do ícone de gravação Ele vai aparecer para você exatamente essa imagem aqui Vai aparecer essa imagem aqui para você Para você, no caso, ativar o áudio do microfone E depois sim você vai iniciar a gravação Se você quer gravação com áudio Se você não quiser gravação com áudio Você não ativa o microfone E aí ele já começou a gravar Beleza? A partir do momento que ele começou a gravar Quando você desejar finalizar Você pode, né? Teclar em cima Clicar aqui em cima, né? Dessa barra superior vermelha E você vai botar a opção parar Como eu não quero parar agora que eu estou mostrando para vocês Vou voltar aqui, vou botar cancelar Tá? Mas digamos que você parou Automaticamente quando você parou Ele já salva automático na galeria de fotos aqui do seu aparelho Ele já vai salvar lá, beleza? Ele salvando lá Você tem até mesmo como editar Através, né? Aqui do seu editor de fotos Ou então de algum aplicativo que você utiliza no seu aparelho Gente, é muito bom A Apple está de parabéns em relação a esse caso aqui Apesar da atualização do iOS não está agradando a muitos Mas em relação a essa opção de gravador de tela Está de parabéns Então aí pode descartar os aplicativos que você tem Para gravar tela do seu aparelho Do seu iPhone E utilize essa opção aqui que está muito show Valeu? Muito obrigado a você que está inscrito no canal Se você está vindo no canal pela primeira vez Se inscreve aí, ativa o sininho E compartilhe os vídeos para que outras pessoas possam se inscrever E vamos aí me ajudar para que esse canal possa crescer Um grande abraço a todos Até a próxima